E era isso a preocupação desse aluno, né Ricardo, preciso passar no teste, não sei por onde começar, não sei o que fazer, óbvio que você não sabe, é normal que você não sabe por onde começar, porque você não tem uma base, você não tem ainda uma metodologia, você não tem um método, você não está seguindo nada, por isso que conteúdo aleatório, a gente envia aí diariamente, todos os dias, conteúdos extras de inglês, conteúdos gratuitos para você que acompanha nossas redes sociais, porém, esses conteúdos são para te direcionar, para trazer você a importância e que você é capaz de aprender, porém, você precisa seguir a metodologia, aí chega um momento que você entende que é preciso agarrar a uma metodologia, seguir o processo rumo à comunicação, rumo a essa segurança que vai trazer depois os resultados que você precisa, que é passar na entrevista, como eu disse, alcançar um outro nível dentro da sua empresa, por conta de ter feito ali, talvez, uma apresentação em inglês, né, estar atendendo, talvez, aí dentro da sua empresa, gringos, né, pessoas que vem de outros países, fazerem negócios, né, você pode também ser transferido, talvez, se a sua empresa tem alguma filial ou alguma filial em outro país, enfim, eu não sei o que você almeja, ou até começar o seu primeiro, o seu emprego numa primeira multinacional, é muito exigido isso, é muito pedido, então, por isso que a importância de você ter o foco na segurança, na comunicação, não vou cansar nunca de dizer isso, e tudo vai ser uma consequência, você passa pelo processo e, consequentemente, você não vai ter essa dúvida que esse aluno teve aí, e, na verdade, não é só uma dúvida, mas é uma estagnação, você não sabe pra onde ir, você não sabe nem como começar, então, comece decidindo por um método, decidindo por uma metodologia, a forma de estudar, se vai ser presencial, se vai ser online, é, siga uma metodologia, confie, tenha um acompanhamento, e aí, alcançando a comunicação, e essa metodologia tem que te levar na segurança desse idioma, né, no caso nosso, o inglês, levando você à segurança, consequentemente, os resultados virão.